O livro de Gênesis. No primeiro vídeo, vimos como os capítulos de 1 a 11 definiram a história básica da Bíblia. Deus criou todas as coisas e fez os seres humanos à sua imagem para governar o mundo em seu nome. Os seres humanos escolheram o pecado e a rebelião, e o mundo ficou fora de controle num ciclo de violência e morte, levando à rebelião e à dispersão do povo na Babilônia. Então a grande questão é, o que Deus vai fazer para resgatar e redimir seu mundo? A partir da dispersão da Babilônia, o autor traça a genealogia de somente uma família, que culmina em um homem chamado Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. A promessa de Deus para Abraão, no começo do capítulo 12, abre um movimento completamente novo na história. Deus chama Abraão para que deixe a sua casa e vá para a terra de Canaã, que Deus diz que será sua um dia. Nessa terra, Deus promete a Abraão que irá torná-lo uma grande nação e irá fazer seu nome grande e abençoá-lo. Essas promessas estão ligadas a partes anteriores do livro. A Babilônia, de forma arrogante, tentou buscar a sua própria fama e isso não terminou muito bem. Mas Deus, em sua generosidade, vai dar um grande nome a esse cara sem nome, Abraão. A bênção de Deus para Abraão ecoa a bênção original que Deus deu ao mundo no início de tudo. Então a pergunta é, por que Deus abençoou Abraão e sua família? A última frase da promessa de Deus deixa isso claro. Para que todas as famílias da terra encontrem a bênção de Deus por meio de você. Isso é um ponto-chave para entender todo o resto da história bíblica. O plano de Deus é salvar e abençoar o seu mundo rebelde por meio da família de Abraão. Por isso que todo o resto da história do Antigo Testamento se concentra somente nessa família chamada o povo de Israel. Por isso que Israel mais tarde será chamado o reino dos sacerdotes do Monte Sinai. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações como ele é. No fim, essa é a promessa realçada pelos profetas bíblicos e poetas que aparecem mais tarde. Que dizem que o seu cumprimento virá por meio do rei messiânico de Israel. Cujo mandato trará justiça e paz a todas as nações. Mas nesse ponto da história, nada disso está claro. Você tem que continuar lendo e ver como a promessa se desenvolve. O resto do livro concentra-se em Abraão e sua família. Primeiro no próprio Abraão. Depois no seu filho Isaac. Depois no seu filho Jacó. E finalmente nos doze filhos de Jacó. Essas histórias de cada geração são unidas por dois temas principais. Primeiro, cada geração da família de Abraão é marcada pelos mesmos erros. Eles continuam fazendo péssimas decisões que destroem as suas vidas e arriscam a promessa de Deus. Contudo, Deus permanece fiel a eles. Ele continua salvando-os dos seus próprios erros e reafirmando o seu compromisso de abençoá-los. E abençoar as nações por meio deles, apesar de suas falhas. As histórias de Abraão. Deus tinha prometido a Abraão uma família enorme. Mas em duas ocasiões diferentes, ele teme por sua vida, porque outros homens se sentem atraídos pela sua esposa. E ele nega estar casado com ela, o que obviamente cria todo tipo de problemas. Não só isso, mas Abraão e sua esposa Sara não podem ter filhos. Então Sara planeja para que Abraão tome uma das suas servas, o que também cria todo tipo de problema. Mas toda vez, Deus livra Abraão. Nos capítulos 15 e 17, Deus chega a formalizar sua promessa para Abraão com um compromisso oficial, chamado de aliança. Essa é uma cena clássica. Deus convida Abraão para olhar o céu estrelado de noite e contar as estrelas. Ele diz que a sua família será numerosa do mesmo jeito. Apesar das probabilidades, sem filhos e sem maneira de ter nenhum filho no momento, Abraão olha para o céu e simplesmente confia na promessa de Deus. Deus responde por meio de uma aliança com Abraão, prometendo que ele se tornará pai de várias nações, que a bênção de Deus virá para o mundo inteiro. Deus pede que Abraão marque a sua família com um sinal da aliança, a circuncisão de todos os meninos da família. Esse símbolo serve para que eles lembrem que a prosperidade da sua família é uma dádiva de Deus. Abraão termina por ter muitos filhos e morre em idade bem avançada. As histórias de Jacó abordam esses temas de forma ainda mais dramática. A partir do seu nascimento, Jacó faz jus ao seu nome, que significa enganador. Ele engana seu irmão Isaú, tomando a sua herança e a sua bênção. E ele faz isso enganando seu velho pai, que estava cego e simplesmente vai embora. Ele tem quatro esposas, mas ama somente uma, Raquel. E isso cria muitas rivalidades na família. A única coisa que o humilha é ser enganado por seu tio Labão, que toma anos de sua vida. O jogo finalmente virou. Um Jacó humilhado regressa à sua terra natal. Em uma história muito estranha, Jacó acaba lutando com Deus e exige que Deus o abençoe. Algumas coisas nunca mudam, não é? Contudo, Deus honra a sua determinação e passa a bênção de Abraão para Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. É nessa última parte do livro, da história dos filhos de Jacó, que todos os temas convergem num ponto comum. Jacó ama o seu penúltimo filho, José, mais do que qualquer outro, e lhe dá um casaco especial. Os dez filhos mais velhos passam a odiar José. Eles sequestram-no e planejam matá-lo. Mas em vez disso, eles decidem simplesmente vendê-lo como escravo para o Egito, onde ele termina na prisão. E isso é que é um fracasso de família. Mas Deus está com José. Ele planeja a liberdade de José da prisão e o faraó termina por colocar José na posição de vice-comandante de todo o Egito. José salva a nação do Egito durante um período de fome. Ele acaba salvando seus irmãos e sua família de morrerem de fome. Mais uma vez, podemos ver que a loucura e o pecado da família de Abraão encontram a fidelidade de Deus, que transforma a maldade dos irmãos em uma ocasião para salvar vidas. Isso é exatamente o que José diz perto do final do livro. Ele diz aos seus irmãos, Vocês planejaram isso para o mal, mas Deus planejou para o bem, para salvar muitas vidas. Essas palavras são estrategicamente posicionadas no final do livro, porque resumem não apenas a história de José e dos seus irmãos, mas também o livro como um todo. De Gênesis 3 em diante, os humanos continuam agindo de maneira egoísta e fazendo mal, mas esse Deus não vai abandonar o seu mundo e deixá-lo ser gerido por conta própria. Ele permanece fiel e determinado a abençoar as pessoas, apesar das suas falhas. Você pode ver isso especialmente na forma como aquela promessa misteriosa sobre o descendente da mulher se desenvolve durante o livro. Lembre-se de Gênesis 3. Deus prometeu que esse guerreiro ferido viria e destruiria a serpente e derrotaria o mal na sua fonte. O autor então conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão. Essa é a parte sobre como Deus trará a sua bênção para as nações. De Abraão, a promessa é ligada a Judá, o quarto filho de Jacó, da seguinte maneira. Em um poema extremamente importante no capítulo 49, Jacó, já envelhecido e no seu leito de morte, quer abençoar os seus doze filhos. Quando chega a vez de Judá, Jacó prevê que Judá se tornará a tribo dos líderes reais de Israel. Um dia, um rei virá para comandar a obediência de todas as nações e cumprir a promessa de Deus de restaurar a bênção do jardim para todo o mundo. Depois disso, Jacó morre e depois José morre também. A família ainda em expansão permanece no Egito. O livro de Gênesis termina com todas essas esperanças e promessas futuras no ar, sem desenvolvê-las. Isso obriga você a virar a página para ver como tudo vai acabar. Por agora, esse foi o livro de Gênesis. 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 Gênesis.